Jairo tá desesperado, porque o mistério aqui nessa noite é com quem chegou no campo Mas Jesus disse que lá na sua casa, você deixou o problema, mas sabia que Jesus ia pra aqui Aí você veio buscar não só pra você, a mulher acaba de ser curada, o fruto de sangue acaba de ser estancado Mas Jesus manda dizer, ai tô aqui Jairo nessa história E eu acho que ele tá desesperado Jesus, vamos lá pra casa Jesus, depois do seu olho, essa mulher do fruto de sangue Vamos lá pra casa É Jesus dizendo pra alma de alguém Que chegou aqui em desespero Eu vou entender a sua história Eu sei do que você tem passado Mas Jesus vai te dar uma experiência nova Assim como ele deu pra Jairo Amém Amém